Fala Vaqueira Man, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco do grande X1 que vem aí entre esses quatro vaqueiros que são diferenciados. O X1 mais esperado pelos fãs. O vaqueiro Júnior Latécio vs o vaqueiro Walter Xavier. Vem aí também o vaqueiro Renan Tobias vs o vaqueiro Carlão Rodrigues. O X1 desses quatro valendo aí um milhão de reais. O X1 de Júnior Latécio e Valde Xavier valendo aí 500 mil, 250 de cada lado. E o X1 dos vaqueiros Renan Tobias e do vaqueiro Carlão Rodrigues também é valendo 500 mil reais. O X1 aí que acontecerá nos dias 16 e 17 de janeiro. Já está aí bem perto. Falta apenas aí três dias para acontecer esse X1. E com certeza será aí um dos maiores X1. Eles são grandes vaqueiros e a galera, os fãs aí, estão todos na expectativa de ver eles aí correndo para o próximo X1. E é isso, vaqueirama. Deixa aí nos comentários para quem vai sua torcida. Se sua torcida é para o Júnior Latécio ou é para o Walter Xavier. Ou se sua torcida também é para o Renan Tobias. Ou se é para o vaqueiro Carlão Rodrigues. E é isso, vaqueirama. Vou dar uma finalizada no vídeo. Agradeço a cada um de vocês que vem nos acompanhando. Valeu. Tamo junto que é nóis. Tchau. Tchau.